Um vídeo produzido em uma campanha publicitária intitulada Children See, Children Do, elaborada no ano de 2006 para a ONG Children Friendly Australia, dramatizou o impacto que as ações dos pais têm sobre a vida dos filhos. O vídeo mostra algumas cenas interessantes, a maior parte negativa, como a impaciência dos pais ao telefone ou na fila de espera, uma mãe fumando na escada rolante, um pai que não presta ajuda a uma pessoa que necessita, outro que joga uma lata de bebida em um local que não deveria, uma mulher falando palavrões no trânsito, outra vomitando depois de uma noite de festa, um homem tratando mal o empregado, outro jogando pedras em um animal indefeso, uma mãe gritando com o bebê que chorava e o marido batendo na esposa. Todas estas cenas são seguidas por uma criança que imita o que vê o adulto fazendo. Sim, as crianças veem e em seguida fazem. O Salmo 106 contém uma declaração forte no verso 6. Em seguida, o salmista começa a especificar os erros que os pais haviam cometido no passado. Porém, o destaque é que apesar de reconhecer que seus pais falharam nesses pontos, o Salmo aponta que os filhos estavam incorrendo nos mesmos erros. O passado estava se repetindo no presente. Os filhos eram cópias dos erros dos pais. Sabe, além da responsabilidade dos pais em ser exemplos dignos de imitação, cabe também a nós, filhos, nos conscientizarmos do nosso papel de protagonista de nossa existência. Não é porque nossos pais falharam em alguns pontos que nós precisamos dar continuidade a esta cadeia de pecados. Nós podemos ser o elo que romperá com a perpetuação do erro. Afinal, apesar dos problemas apresentados no Salmo de hoje, ele aponta para um Deus misericordioso, como ele declara no verso introdutório, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.